Bom dia, meu povo! Só a base de muito café, bolinho, broinha de milho e amor pra eu estar aqui falando de a fazenda depois dessa prova do fazendeiro chato pra cacete. Mas vem comigo se você não estiver acordado. Tchau! Tchau! Leia Moura, gata! Seja bem-vinda! Marisete Silveira! Oi, linda! Rosilene Pereira, maravilhosa! A Leia Eugênia fizeram a prova pra Deu Lixo. É, eu ouvi isso também no Twitter. Cara, mas assim, na boa, ela não teve competição. Deolane humilhou! Deolane hoje humilhou. É porque eu não gosto dela, porque senão... Mas assim, tem que bater palma que ela humilhou. Cris Trigo, querida, já está na hora... Já está na hora da Bia sair. Ah, gente, Bia não sai, não. Nem cria expectativa. Meu Deus, não aguento mais assistir a fazenda nesse momento. Falta um mês ainda, Simone. Miga. Kleber Araújo fica Bia. Lourdes Alcântara, bom dia. Aisha SW fica Bia. Quem mais? Ana Cris, maravilhosa. Lene Dias, querida, bom dia. Luax, é fica Bia também. Gente, é isso. Olha, pode sinceramente, assim, muito cá entre nós. Bia não pode sair, desculpa. Bia não pode sair. Bia, com todo ranço que possamos sentir dela, ela dá entretenimento, gente. O mau humor dela gera assunto. Não tem jeito. Jordão Costa, depois da sua live, você parece seu amigo que está aqui em casa batendo papo. Como assim, Jordão, pareço? Não, gato. Eu sou seu amigo e eu sou praticamente aí na sua casa batendo papo, Jordão. Como assim parece? Parece nada. Somos amigo, cara que bonitão. Alexandra, não. Alexandra Frazão fica Bia. Fora Bia, boca suja, diz Juliana Batista, 1982. Ilda! Chegou com raiva de Olani. É, boa, Ashla é boa. Não, é Bia, né, Ashla. Fora Bia, diz Brand A. Poliana e Webb, gente, o que vocês estão fazendo acordar dessa hora? A criança tem que estar dormindo dessa hora, seus polianinhos. Como é que vocês estão, seus maravilhosos? Fora Ruivinha e fora André. Ah, Jéssica quer um combo. Outra eliminação dupla, né, Jéssica Nobre? Sai Ruivinha, sai André. Olha, gente, nessa roça agora, essa prova do fazendeiro de hoje também, eu estava com o meu... Tanto faz, tanto fez ligado? Nem aí, gente. Três xaropes, três chatos. Uma prova chata pra cacete. Olha, eu vou falar uma coisa, gente, da Record. Vocês foram... Vocês sempre foram muito melhor do que o povo do BBP, de prova, pelo menos. Nossa, é uma prova do pior do que a outra. E essas provas, então, de patrocinadores, que essa prova foi pra Aurora. Aurora, toda a minha solidariedade pra vocês. Cara, porque depois dessa prova, não dá vontade de comer nada de lá. Tanto que eu fui pra comer bolinho, é broa de milho que eu acabei esmigalhando. Não deu vontade de comer nada. Nunca vi a pessoa ficar falando a comida e eu com ranço, querendo que acabasse logo. Sinceramente, não quero queimar ninguém, não. Mas prova como essa, pra patrocinador... Tá boa. Sério, alguém conta aqui pra mim. Alguém ficou com vontade de comer algo que foi lido ali? Conta aí pra mim, pra ver se eu não sou muito chato. Fica Bia Minha Menina, de Juliane Lima. Juliane Lima, 7995. Você conhece a Bia? Você é parente dela? Você é amiga? Estudou o que é com ela? Conta aí pra mim, Juliane, por favor. Fica André, diz Luiz. Ih, Luiz! Então, meu filho, esqueça da vida e passe... Até seus ossos aparecerem e tanto votar. Marília Gabrielas, obrigado por ter seguido, meu amor. Obrigado, Jéssica Araújo Dias, também, por ter seguido. Quem puder me seguir no meu pessoal também, arroba Jorge, Luiz Brasil, tudo junto. Eu agradeço. A Aisha não quer... A Aisha quer que a Bia fique e que ela vença a fazenda. Olha a Aisha. Isso aí. Pequeno Minas. Pequeno Minas, bom dia. Que bom ter você aqui. Milena Caroline. Milaine Caroline. Milaine Caroline, obrigado por ter seguido. Milaine, se quiser seguir no meu... Pessoal também. Você fica à vontade. Ana Lira. Seja bem-vindo à nossa família. Vai ser sempre bom ter vocês aqui. Grupo B vai acabar rápido. A Elaine Pedro botou... A Elaine Pedro botou... O grupo C já está extinto. Ai, gente. Que humilhação, né? Ai, André. André, 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 André. Que humilhação. Prova encomendada para a Diabolani. E barra, Adriana, sim. É a segunda prova de memória que a Adriana... que a Deolane ganha. Então, digamos que pensar uma prova que pudesse favorecer a Deolane, porque ela tem boa memória. Gente, mas isso não impede que os competidores dela também tenham boa memória. Caramba, André é cantor, André é compositor, André é ator. Quem é ator tem que decorar tralhas e trolhas de texto. Então, no mínimo, tem que ter uma memória visual. Cantor tem que decorar uma cacetada de música. A Ruivinha, gente, a Ruivinha, o que ela acertava, eu acho que era de cagada. Do tipo assim, o único produto que ela decorou foi o produto que sortiu pra ela. Porque, coitada Ruivinha. Marci, que é heróis, é Del campeã, é a turma Deolane. Amei a Deolane fazendeira, diz a Sarinha Lima. Meus pêsames para o Grupo C. Amanhã, gente, eu vou fazer a live de preto pra nossa despedida do recém-nascido e Nath Morto do Grupo C. Agora, imagina se André fica amanhã e sai Ruivinha. A cara da gente na chão. Militância vai dizer que foi roubado, diz Souza. Não, não foi roubado. Não, gente. Nesse tipo de prova, não tem como dizer que foi roubado. Porque a Deolane, ela parecia um foguete. Cara, a Deolane ia, os outros ainda estavam, às vezes, no caminho, ela já tinha voltado com o produto. Mas isso é coisa de quem faz compra pra casa. Ela deve fazer compra pra casa, sabia? Além da boa memória, e eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu, nessa prova, eu ia ser pior que a Ruivinha. Primeiro que eu ia ficar com preguiça de decorar cinco nomes. Igual aquelas provas da Globo, que você tem que decorar o nome da tintura. É, Loura, Efervescente, Natural. Morena, Rubirosa, Sedutora. É, Ruiva, Sacaneante, Ordinária. É, é, sei lá. Oriental, Destolante. Eu não ia ter paciência pra isso. Eu não ia decorar. Eu não faço compra pra casa. Quem faz compra é o Walter. Eu ia ser pior. Eu acho que eu nem ia sair. Eu ia ficar assim. Ai, vão. Vão. Vão, você. Não, preguiça. Não, não vou. Não vou guardar nele. Não vou saber. Eu, a Ruivinha, um monte de escarispés. O Grupo C já pode sair. Elodie. Jeves Oficial. É, eu acho que é. Drica, se prepara pra receber o André. Fora dia, não é possível. Jaqueline, não tem como a Bia sair, Jaqueline. Toda a torcida deu o Lânio. Toda a torcida. Era capaz da... É capaz até de alguma parte do Grupo B votar pra ele sair. Porque eu vou dizer uma coisa. Ouçam o que o tiozinho vai dizer aqui pra vocês. A melhor coisa pro Grupo B hoje, hoje, é sair o André. Por quê? O André pode ser uma péssima influência pro Irã. O André ficando, iria deixar no Irã uma obrigação monumental de ter que retribuir tudo que o amigo fez por ele. Não duvido que, por conta dele, Jaqueline tá sem paciência pra ele, Ruivinha tá sem paciência pra ele, desse uma rachada no Grupo B. E, de repente, o Pelé e o Irã fossem se juntar ao André no Grupo C. O que nem seria de todo ruim. Nem seria. Acho que teria até bom ter uma rachadura ali. Ter quatro no Grupo A, três no Grupo B, três no Grupo C seria lindo. Agora, assim, pra quem é fã, ah, eu sou o time B, melhor coisa é a saída do André, gente. Então, se você for do time B, dá uns dez votos na Ruivinha e dá um no André. E dá um na Bia. Cinco na Ruivinha e um na Bia. Porque o André saindo, o Irã vai chorar durante um, dois dias e depois a vida dele vai seguir. A Deolane vai ficar muito forte, vai dizer, olha, tá demorando que me acha comigo, sai. Tá vendo? O jogo é justo. Todo mundo que tá comigo, sai. Sai. Vai. Entendeu? Então, a melhor coisa é tchau, tchau. André, bye-bye tristeza, não precisa voltar. Ana Cris, um beijo. Fica Bia baixinha, 41, 32. A Leogênia humilhou com certeza se uma advogada, antes de ter raciocínio rápido, pode acabar com a OB. Deolane, advogada, decora leis. Exato, Marilza Marques. Fica Bia, diz Felipe Eduardo Machado, ele é time A. Renan Pereira também fica Bia. Dê Patrícia, bom dia, meu amor. Cristina Patrícia, melhor dar logo o prêmio pra Deolane. Mirtes fica Ruivinha. Juliana Batista, fora Bia e acaba Fazenda logo. Flávio Viciar Castro, meu querido amigo. Fala Bia, grita de Patrícia. Vivi Rafaela e Laninha Pires, muito amor pra vocês, obrigada, bem-vindo à família. Jorge, você tá um gato com esse cabelo tolo, Zinete? Tan, 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 tan. Você faria, Luzinete? Você daria uma miadinha pra esse gato? Obrigado, meu amor. Desativado K20 Faz o L O L de que, menino? Fazer o L de Fluminense? Esse cabelinho todo na réguinha Todo na réguinha, Aline Mins Noemi Cardoso Locatelli Seu presente chegou Gente, até postei lá nos stories Isso aqui foi o presente que a Noemi Mandou pra mim O meu ring light quebrou Ela mandou, já tem quase uma semana Mas o Walter botou no carro dele Aí botou, o cara levou o carro Pra farmácia Resolveu voltar de táxi De Uber, porque tava se sentindo mal O carro ficou na farmácia Aí ele resolveu tirar tudo de dentro do carro E deixar na farmácia com medo de alguém arrombar o carro Porque o carro ficou na rua Aí isso aqui ficou quase uma semana Mas amor, amanhã tô estreando Obrigado, Noemi Você é muito carinhosa Você é uma amigona mesmo Viu todo o meu coração pra você Bianca Silva Obrigado, Bianca Bem-vinda, família Jennifer Vitória Bem-vinda, família Ruivinha Já chegou a hora de você ir pra casa De Roseli Martins É, gente Ruivinha indo embora também Zero tristeza da minha parte Desculpa Zero tristeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza que ela é uma menina maravilhosa Uma menina muito legal Mas... Paulo Vitor Amo Fica Bia Fxp Fxp Evelyn Fica Bia também Obrigado, Thalita Alvarez Obrigado, querida Claudete Bastos Quero que fique André Ruivinha Claudete É uma tarefa árdua, amiga Fica Bia Diz Lucimara Teixeira Manuela Valos E Juliana Bem-vindas Maria Silva Bem-vinda Quem sai Ó, quem será Quem será O que o Grupo C Grupo C É o grupo da Viúva Porcina É aquele que foi Sem nunca ter sido Zildete Alves da Silva Sai Ruivinha É uma verdadeira advogada Ela estudou durante oito anos Diz Fabiana Freitas Anderson Santos Bem-vindo A calanga da Ruivinha Diz Hélio de Angelis Oficial Fica Bia Diz Joãozinho Dezoito Jéssica Nobre Bem-vinda Jéssica Quando eu vi que era Prova de Memória Sabia que Deolane Ia ganhar É, eu fiquei na dúvida Quando eu vi que era Prova de Memória Eu falei Deolane é boa de memória A gente viu isso Na prova dela Da prova de fogo Mas eu pensei André talvez Seja bom de memória também Como eu já expliquei aqui Ator Cantor Compositor Nada 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 Fica Bia Diz Rosana Silva Ruivinha Lerda Diz Iza Joyce Nascimento Bem-vinda E Caralice Carvalho Bem-vindas Yasmin Silva Yasmin Silva 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 Lelez Yasmin Amiga Vamos chamar de Yasmin Tá Bem-vinda Yasmin Vinha Miranda Bem-vinda Kim Bem-vindo Furlan Bem-vindo Alves Bem-vindo Tá, seu Cristo Quem sai? Ah, seu Cristo Saiu Grupo C É a primeira vez Na edição Que vai sair Um grupo inteiro Quem foi eliminado Jorge O grupo C Que bobeira Meu Deus Fica Bia Diz o Kizem Fora Bia Diz meio mel André fica E Ruivinha fica Bianca Paula Tá, tá confiante É só não comer Ué, simples O que? Fica na praia Não comer O da minha filha Sai André Nota de 3 reais Máscara caiu Diz Sayuri Nakama É, menino Fica Bia PRR Diz Júlia E Vanessa Matos Fora Bia Olha Fica Grupo C Juliana Batista É Grupo C Gente É dela É Grupo C Carla Cristina Me chamou de invejoso Oi Carla Cristina Eu estou comendo Um delicioso Bruinha de milho Eu tenho Posso ter inveja De quem Carla Cristina De quem Fora Bia Sem educação Diz Feso Garcia Fica Bia Miranda TG Vinicius Sei Lara Bom dia Sei Lara Prova chata 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 demais Carol Muito chata Olha menina Olha Bia Tem muita torcida Gente Tá O Santos Fica Bia Manu Souza Fica Bia Diogo César E Maria Eduarda Fica Bia Prova chata Cansativa Diz Érica da Costa Olha Bia Bombando Gente Fica Ruivinha Diz A Oda Fora Grupo C Diz Jéssica Nóvrica Paula De Pernambuco Um beijo Meus amados Pernambucanos Ela vai ganhar Em nome de Jesus Diz a Julia Schmidt Amiga Não bota Amiga Tanta coisa acontecendo No mundo Amiga Pra você botar Jesus aí no meio Deixa Jesus Fora disso Deixa Assim Tem muita Baixaria Lá Pra Jesus Tia Por favor Fica Meu amor Bia Estou aqui Com você Olha O Reinaldo Reinaldo Nem a mãe Da Bia Gosta dela Assim Arrasou Reinaldo Bonito Isso Oi Jorge Cortei cabelo Cortei Sueli Cortei Querida Grupo A De Julia Schmidt Saibia Diz Ana Cris Gente Jorge O pau Tá torando Grupo A E grupo C Diz Erika Renata Pau Torou ontem Marina Trevisone Ah foi Maria Trevisone Que falou É o grupo Torou o pau Fora B De Bia Grupo B Diz Amira Fora Bia Diz Aia Fátima Cardoso Fica Ruivinha Diz Faz o gracia O que vocês viram Na Bia Aquele carisma De milhões Menina carismática Gente Barraco Rolando Tá rolando Barraco É Vamos Narrando aí Pra mim Grupo C Para Gente Diz a Carol Não gosta De Olane Diz a Oda Cuipe Gente Eu vou ter que Digamos que Todos Estão se roendo Ah tão né Gente A vitória De Olane Na prova Do fazendeiro Você pode causar Muitos ronços Lá dentro Com certeza Eu não suporto De Olane Mas o André E o Ruivinha Foram ridículas Essa prova É gente Tem que tirar Chapéu Pro doutor A doutora Arrebentou Vamos fazer Um retrospectivo Uma retrospectiva Rapidinho Gente Eu sei que vocês Estão dando Muitos depoimentos Mas vou ter que pular Tá Prefiro a Ruivinha Aqui fora Fazendo as dancinhas Dela Pois lá dentro Ela está sem conteúdo Aliás Eu não vi ela Fazer dancinha Nenhuma Direito Nenhuma Quintão O Lohan Que recolhe É um lixo Manipulação Sempre Recama Bora Abrir a Bia Para cima Diz a Cristina Quem será A próxima vítima Agora Gente Há de ser O Grupo C Há de ser O Grupo C Acho que há Menor chance De outra pessoa Sair A não ser O todo Grupo C A extermínio Essa votação Essa roça Vai ser O extermínio De um grupo De todo o grupo Do grupo C De C Ah Leia Silveira Que delícia Obrigado meu amor Fora o River de Marte Fica Bia Olha Estou bobo Bia voltando Com a maior porcentagem Isso que eu estou interessado Quem falou isso Rangel Rangela Como é seu nome? Ângela Ângela Safe Ângela Safe Ângela Eu estou vivendo agora Apenas por isso Para ver quem Vai ter a maior Percentagem André Deve bater Um recorde De 0.5% Eu acho que só É a Talvez A Drica Vai votar nele Acredito eu De repente A mulher do Irã Deve votar nele Talvez E aí eu quero ver Quem vai ter Maior Percentagem Então vocês Que vivem Para isso Votem muito Entendeu? Até a ponta do dedo De vocês Necrosarem E vocês começarem A ver os ossos Saindo Porque eu só Quero ver Quem vai ter Mais percentagem Nessa Roça Amanhã Se vai ser O grupo A O grupo B Ou o grupo C Está na mão De vocês Então Trabalhem Remem 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 Então assim Vamos repassar Para quem For a prova Quem Para quem Não viu a prova Wesley Santiago Jorge Juntar Ruivinha Com André Não dá Não dá Para você ter uma ideia Não dava A Deulane Fez 280 pontos 280 Juntando Ruivinha Com André Dá 230 pontos Nem que tivesse Uma coisa assim Ruivinha Você tem que passar Todos os seus pontos Para alguém Para quem Que você passa Ah eu passo Para o André Nem assim ganhava Foi muito humilhante Muito Beijo no Rio de Janeiro Fora Bia 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 Um beijo Meu amor Elisângela querida Lucy Cleide Nascimento Pior é que gosto Dos três Bia Grupo A Ruivinha Grupo B E André Grupo C Tá bom Lucy Cleide Tá bom Amiga Woman Comando Sai Ruivinha A fazenda Está Fogo no feno Diz Paloma Martins Esquece Estourou A doutora Contrate Tá Menina Boca Suja Bia Maria Angela Leite Quem falou Isso Antes foi A Laila Mainete Jorge Você tem Alguma novidade Sobre os Contratos Meninos Não tenho Querido Não tenho Espero que André Se lasque Diz a Tânia Oi Jorge Quem você quer Que saia Neuma Carolina Tanto faz Mas assim Eu acho Que pro bom Jogo Bom prosseguimento Do jogo Que saia Ruivinha Ou André Porque a Bia Ao menos Me irrita Me dá o que falar Aqui Ela irrita As pessoas Lá dentro Então a Bia Não pode sair Essa não Pode sair E eu acho Que não tem como O André Escapar Gente Eu acho Que não tem como Só um milagre Estilo Dona Débora Ser eliminada Pra ele sair Eu só acredito Nisso Desse jeito Que a Bia Vai ser campeã Deolane E Babi Vão nadar Na praia Ai mas isso Eu ia adorar Luciclade Que desse Uma Uma zebra Sabe Ai Deolane A favorita Babi A favorita Ai chega lá Ganha uma Bia Ganha uma morango Ganha uma Quelline Imagina Eu queria Que desse Assim Uma zebra Completa Porque se tem Uma coisa Que eu acho Chato É reality show Um favorito Foi chato Com a Juliette Chegou um momento Que não tinha mais graça A sorte Que o programa Todo foi muito bom Foi chato Com o Arthur No BBB Chato 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 Então assim Já ter uma campeã É chato Pra quem assiste Então eu adoraria Que desse uma de merdiada Mas seria vergonhoso Se a doutora Perdesse essa prova Que foi feita pra ela Diz ali Eugênia É amiga Sim Não sei Melhor uma menina Mal educada Como dizem Do que um bando De gente falsa É Assim É Tá Eu não tenho paciência Pra gente mal educada Perto de mim não Então Quando você fala isso Leva pra sua vida Assim Gente falsa É ruim É Mas gente falsa Você consegue Conviver socialmente Você também pode ser falso Você também pode ter duas caras Tratando a pessoa Como a pessoa te trata Agora uma pessoa Sem educação Pra você conviver No seu dia Pensa num filho Sem educação Num filho Reclamão Não sei se você tem filho Eu tenho de 15 anos Então assim Tem nada pior Que uma pessoa Reclamona Uma pessoa Sem educação Uma pessoa Que você saia na rua Te faz passar vergonha Então assim Para Eu levando Para a minha vida Eu prefiro os falsos Porque os falsos Eu vou ser falso também Não chamo pra minha casa Agora O sem educação A Bia vai dar uns 60% Bom Será? Não Eu acho que O campeão Dessa roça Vai ter algo Em torno De 38 39 No máximo 40% Eu não consigo imaginar Mais do que isso Não Não mesmo André é muito sacana Diz a Bete Minha querida amiga Bete Eu sou Que aí Que aí Os caras Gaitera Sou não Menina Boa noite Fica a Bia Diz a Rosiane Jorge Quem será o próximo Convidado a sua live Luiz Eu estou buscando forças Porque eu estou sem vontade De fazer live de entrevista Eu estou com muita preguiça Estou sem Sem incentivo Sem ânimo Mas eu prometi A mim mesmo Que semana que vem Eu vou retomar Nem que seja uma vez na semana Eu vou retomar Eu vou fazer live com alguém Agora elas estão jogando Na cara do André Que elas falaram Dos outros É cobra Como é do cobra André Pegando Cara Pagando caro Por sabonetar E dar uma de coitado Ah gente É Zero pena Que eu tenho na minha vida E Arly fala Se o grupo B Tiver mais percentagem Eita Que o grupo B Ganha esse negócio A treta está rolando Está rolando treta Gente Ah meu Deus Adriele Santana Eu mesmo Não perco meu tempo Botando Nem se gostasse de algum Como gostei do Rico Ou do meu bebê Do Gil do Vigor Olha A única chance De eu votar De verdade Assim Votar 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 É numa final Para impedir Alguém Que eu deteste Muito 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 É Aquela Essa pessoa ganhasse Mas eu ia votar Por Ramos Ainda está tendo treta Parece que está tendo Tá se o Cristo O esposo Aê O André Vai ter mais um voto Do Naldo O André Vai ter três votos Da Drica Da mãe dele E do Naldo Ele vai ter Vai ser 0.3% Manda um beijo Para mim Pede Bianca Paula Bianca Paula Um beijão E um abração Para você Marcos Vinicius Vampran Por mim Sai todo mundo Acaba fazendo Por mim também Marcos Vinicius Também Também Tá chato Para uns Obrigado Mas meu nome É Asaf Obrigado Mas meu nome É Asaf Olha É É É de origem Árabe Que nome bonito E pronuncia-se Com Z Ou com S É Asaf Ou Asaf Agora eu quero Que é seu amigo De infância Saber toda a sua vida É nítido É nítido que o grupo A Tem mais torcida Que o grupo B Isso não tem Se manifestado Nas votações Não Asaf É Tá bem Tá bem dividido Nas votações Tá Nas votações Anda bem dividido É que o grupo A Ele é muito Barulhento As pessoas As pessoas são mais barulhentas São mais Sabe E o grupo B Eles são mais do gênero Come quieto Sabe Tô comendo quieto Tô me fingindo de morto Pra comer o coveiro Eu acho que mais assim Mas vamos ver Por mim Gente Eu quero Que cada um Se dane Tô cagando Pra quem vai ganhar Pra quem vai perder Eu quero É rebolir Rebosteio O André Não vai sair nem com 5% Olha Eu acho que vai sair com 0,5% Alexandra Maria Bom dia Fica Bia Diz a Eurosângela Favela Venceu Não gostou Reclama com Deus Gente Assim Vamos refazer uma retrospectiva Da prova Foi uma prova de memória Em que apareciam Pra badalar A Aurora E aí botaram Assim lá Passavam 5 produtos Da Aurora Dividido em Categorias E aí eles tinham que decorar O número Do produto Mas é verdade que agora Não André é grupo C Ele é grupo C Ele não é B não Ele é C Ai Cheguei a morder minha língua Ele é C Entendeu? Então assim É Tinha que decorar os produtos A ordem 1, 2, 3, 4, 5 Depois da galista Eu sorteava O número Do produto Que a pessoa tinha que procurar Regina Gazalha Bom dia Então É Você tinha que guardar Na cabeça E tinha um mar de produtos Uma bancada gigante Pra procurar E aí eles tinham um carrinho Se fosse fazer um carrinho De compra O primeiro produto Que eles tinham que procurar Eram produtos De churrasco E eram sempre Duas rodadas Então assim Eles ficavam Com seus carrinhos Né E o primeiro produto Era de Duas rodadas De cada categoria A primeira categoria Foi churrasco Eles tinham que procurar É Produtos Que foram sorteados Pra eles Dentro dessa bagaça Aí E aí Tinham Alguns Que eram muito rápidas A Deulane Era muito Muito rápida E outros Que eram Lerdos demais Aí eles ficavam Nessa bancada E aqui atrás De costas Pra eles Ficavam os produtos O Irã É teu amigo Do André Que não deu Nem a imunidade Pra ele Amiga Elaine Pedro Miga Miga Se você sabe Você está Numa eleição Numa votação Você sabe Que Você pode ser O mais votado Da casa Correndo o risco De ir pra uma roça Pra ser votado E ser do programa Você vai dar Essa imunidade Pra algum amigo Amada Se você fizer isso Eu te canonizo E te mando pro Vaticano Amiga Por favor Se eu estou no lugar Que eu posso ter Uma imunidade Eu vou dar Pro Walter Estou eu e Walter Se eu posso ter Uma imunidade E votar pro Walter Dou uma banana Pro Walter Pega a imunidade Pra mim Ah mas é seu marido Há 28 anos Eu quero Mas a imunidade É minha Não fode Eu hein Para gente Também não vamos Levar esse nível Assim De expectativa De amizade Pelo amor de Deus Sem educação É pior Ai eu não tenho paciência Gente sem educação Duas coisas que eu não tenho Paciência Gente sem educação Gente burra Gente o que houve Pro André Vietarabia Ele saiu do grupo A Ah Cris Cris Trigo Amanhã Vê a live De ontem Aqui Cris Você perde uma live Você perde a eternidade A live de ontem Foi inteira sobre isso Mas no pequeno resumo O André verbalizou Na frente do grupo dele Que se ele tivesse Que votar no Irã Ele não iria votar Nem que ele tivesse Que brigar com o grupo Resultado Morango Que na hora do resta 1 Não salvou ele Salvou Kerline E com isso Ele foi Mari Gomes Ele foi pra roça E ele poderia Vietar alguém Como ele se sentiu Atraído Pela Morango Pelo grupo dele Ele vetou a Bia Mas aí você tem que ver A live inteira Que tá tudo explicadinho Tudo explicadinho Tudo explicadinho Então assim Eles tinham que ir com esse carrinho Lá E ficavam os três Muito tensos Porque prova de memória Exige os neurônios E aí pelas caras Você vê os neurônios Neurônio de André Que tá no queixo Neurônio da Ruivinha Multicolorido E neurônio da doutora Que foi De rabo de cavalo Tô aqui assistindo Todas as flores Que a atriz maravilhosa É a Regina Cazé Adriele Eu não posso compartilhar Da sua opinião Adriele Infelizmente Amiga Mas que bom Que você tá gostando Mas Pra mim O grande senão Dessa novela Sama-se Regina Cazé Tô gostando não Amiga Mas assim Que bom Que você tá curtindo É um bando De gente pobre Falando da Deolane Gente Ela é rica E a maioria de vocês É tudo assalariado Debocha Alexis Brito E nem por causa disso Alexis Brito Vou te falar uma coisa Alexis Brito Pra você ficar feliz Nem assalariado eu sou Alexis Brito Eu fico mendigando Selinho aqui na live Eu fico mendigando Pix Nem assalariado eu sou E ainda assim Eu falo de Deolane Ah não pode Eu hein Fora Fica Bia Gente Há muita gente falando Fica Bia Então vocês ficam Sintas representadas Irante é um amigo Do André Que nem pede votos Pra André ficar Diz a Deice Coitado Eu hein Elane Pedro Primeiro meu fiofó Depois o fiofó dele Grupo C não existe É que vai acabar amanhã Né amigo Então assim Aí começou A ordem de sorteio Era Deolane Ruivinha E André Na primeira Logo de cara Deolane ganhou Oi Maria Ferreira Ganhou 50 pontos André ganhou 40 A Bia ganhou 0 Logo de cá Na segunda A Ruivinha Se deu melhor No lance de sorte Ganhou 50 Deolane ganhou 40 André ganhou 30 Na terceira rodada A Deolane Ganhou 40 A Ruivinha Ganhou 50 Ela foi bem Nas duas rodadas E o André ganhou 0 Na terceira Só Deolane Ganhou só ela Acertou Fez 50 Na quarta Só Deolane Fez 50 Na quinta O André Tirou o primeiro lugar Ganhou 50 Ah era uma ordem Era 40 É 50 40 E 30 pontos Eu sei gente Que foi uma humilhação Tão grande A Deolane A Deolane Ela pegava as coisas Numa rapidez E como eu já falei aqui Isso é nítido De quem É Oi Renata Cirilo Um beijo Isso é Característico De quem Faz compra Eu acho que Ruivinha Nunca foi ao supermercado Da vida dela Não sei se em Marte Tem supermercado Vocês que são viajados Vocês já foram A Marte Lá tem supermercado Tem Zona Sul Tem Diamante Tem Tem Extra Não tem Então a Ruivinha Não vai ao supermercado E o André Pelo visto Também não vai Ao supermercado Então a Deolane Humilhou eles Independente da memória Luciano era boa De encontrar produto Luciano A Deolane Só errou um Não Ela errou dois Ela só errou dois Ela errou um Da primeira Da É Ela só errou Da segunda rodada Quando três Marcaram zero E ela se confundiu No último Porque em todos Os outros Ela marcou Pelo menos um ponto Entendeu É isso Não gosto da Bia Sem educação Falou mal da Ingrid Sem conhecer ela Diz a Emily Vitória Gente eu estou imaginando Quando a Bia Encontrar a mãe dela Aqui fora E ela souber Que a mãe expôs Que ela estava Namorando o tal Do Gabriel E que pediu Para a mãe Enganar o Gabriel Para ela poder Encontrar o Adriano Gente Vai dar uma merda Uma merda Tá Roberta Eu falei bastante Sobre isso Na live de ontem Também Eu encaro A posição da Morango De duas maneiras Estratégicamente Eu acho que ela foi burra Porque ela poderia Simplesmente Ter Salvo o André Iria mais uma pessoa Do grupo B Não teria causado O estresse Da Sabe Desse estresse Todo que causou Na casa Essa briga Essa rachadura Essa confusão Porque muita gente Aqui fora Ficou com raiva Da Morango Achou que a Morango Foi traíra E que o André Foi injustiçado Principalmente Quem assiste Só o programa Então acho que Em forma de estratégia Ela foi burra Mas em forma De indignação A atitude dela Foi perfeita Porque é uma vergonha O que o Irã E o que o André Fazem É muito prático Você ficar Tendo Dizendo Fazer parte De grupo Mas passa Boa parte Desse tempo Protegendo Uma outra pessoa De outro grupo Ah, porque é meu amigo Então é uma posição Confortável Você tem que mudar O seu jogo Você tem que mudar A sua opinião Você tem que mudar Tudo Ai Vim uma O Faulo Silva Falou que a Deolane É muito gostosa Amigo Você pega então Esses produtos Todos da Aurora Faz um sanduichão E bota pra dentro Iris Genata Cirilo Já vai mimir Iris Tá cedo menino Nem uma hora da manhã Ainda gata A prova continuou Só porque fiz a propaganda Da Aurora Porque da doutora Já tinha ganhado É Isso também Adriele A prova Oi Fernanda Lobato Correia A prova já tinha acabado Quando a Deolane Tava 140 O André Estava Com 90 E a Ruivinha Estava com 50 É Já tinha acabado Mas como tinha que ficar falando dos produtos até o fim Eles ficaram torturando o público De uma maneira assustadora A Vitória Souza ama a Bia Ela ama Nem a mãe da Bia ama ela Mas a Vitória Souza ama Nem a avó da Bia ama ela Mas a Vitória Souza ama a Bia Gente Vocês me chocam Como é que vocês Batem a cara numa pessoa Num programa de televisão Em que só aquela pessoa vai ganhar dinheiro E você diz que ama aquela pessoa Eu acho tão esquisito isso gente Eu espero que você tenha dito só da boca pra fora Porque é muito esquisito Porque amar é uma coisa muito forte né gente Amar alguém Amar alguma coisa Mesmo admirar ou gostar Eu não consigo admirar alguém só porque ela passou pro programa de reality show Gente esquisito É esquisito isso gente Jorge dá spoiler todas as flores Só com É Agonia de tudo que tá acontecendo Diz a Cristina E Cristina é mais fácil você me dar um spoiler viu Porque já tem capítulo acho que 26 Eu tô vendo 16 Tô bem atrasado Inclusive o próprio marido da Morango foi contra ela O Ronaldo falou isso Olha eu entendo que o jogo da Ellen é o jogo da Ellen Mas eu acho que ela agiu de forma errada Ela não agiu com estratégia de jogo Ela agiu pelo ranço Eu entendo o ranço dela perfeitamente Acho que ela está certa Em tudo o que ela alegou Certa, certa, certa Não tem ninguém Até o que a própria Deolane falou Ela está certa Então você não quer Votar no Irã Mas e a Bia para a Roça Tudo bem Elas estão certíssimas Agora na base de um jogo De uma estratégia É complicado É... A mãe é igual a de pirona Engole ou vomita Diz a Fernando Lobato Menino eu vou até tomar uma de pirona Para saber se dá vontade de vomitar Não tô confuso É... E Cleo Olive Mas eu não falei isso não Cleo Olive disse que não falou isso não Érica da Costa Rindo Vamos, todo mundo Fica Bia Amiga, Pamela Eu não vou Eu não vou Tá? Não vou Eu não voto Eu tenho preguiça Meus dedos doem Mas boa sorte, amiga Jorge, que treta foi essa de André com a Débora Gente, já começou no dia Na hora que eles foram eliminados Naquela primeira live da Débora com um selfie Em que a Débora só quis aparecer Quis aparecer O André já ficou O Alex já ficou irritado E aí teve aquela live lá no Faro Foi a mesma coisa A Débora queria dar as plaquinhas A Débora queria falar mais tempo da plaquinha O André já ficou incomodado A Débora queria forçar a barra Aí teve a live da noite Das 9 horas da noite, sexta-feira Aí o André já perdeu toda e qualquer paciência Rolou uma briga terrível de Débora contra o Lucas Self Porque quando a Débora saiu do Power Couple Que ela criticou a entrevista que o Lucas fez na Fazenda do Rico Na Fazenda 12 Sem respeito nenhum, Claudete Zero respeito Então ela fez uma crítica ao Self Aí o Self assim Ah, não gostou? Tá querendo tomar meu emprego? Aí a Débora respondeu pra ela Faria melhor com toda certeza Então os dois tretaram ano passado Então a Débora acha que o Self Trouxe essa treta do ano passado Pra dialogar Pra entrevistar ela Ela se sentiu desrespeitada Arrumou uma confusão danada na live O Alex ficou incomodado Que prejudicou o trabalho dele Resultado Eles não estão gravando mais juntos Eles foram no Hoje em Dia Mas apareceram em blocos diferentes Então foi uma coisa bem complicada Então obrigado Na gravação de um outro programa do Play Plus Que agora não lembro qual foi Ela foi com um fofinho na porta do camarim dele Pra arrumar uma confusão Então ele mostrou essa confusão Ela batendo na porta igual uma louca Ou seja, uma complicação danada Spoiler de Verdades Secretas 2 Menino Alex está vivo Desculpa Mas Alex está vivo Desculpa esse uvo Fora Bria Escrota Diz Elane Valente Chegou e agora Já gostei muito de você Diz Ariad Amiga, então não vai embora Fique Fique sempre Fora André Diz Pamela Lemos Obrigado Elane Pedro Dei o mesmo spoiler Dei o mesmo spoiler Ah, é o único também, né O mundo está no avesso mesmo Jorge Essas formas de amor assustam Eu me assusto, gente Duas palavras Que eu acho que a internet Banalizou muito Lindo Porque você vê Às vezes é um brucutu Um bicho feio Feito capeta Ou um bacural Uma bruaca dos infernos Que fez uma foto A foto seria assim Aí a pessoa posta Aí começa Lindo Linda Aí você fica Gente Fala Ó, que simpática Ah, carismática Ah, charmoso Agora lindo E amor também É tudo Amo, né Ai amo, amo, amo Ai se a pessoa Fala uma coisa Que você não gosta Aquele amor Se transforma Num ódio Já reparou Que às vezes a pessoa Ama, ama Aqui na live mesmo Teve uma menina Ah, eu te amo Eu te amo Eu te amo Aí me perguntou Jorge, você quer que fulano Vessa a fazenda Eu disse não Não quero Eu acho que a pessoa péssima A pessoa que me amava Perdidamente Passou me odiar Assim, ó Em segundos Então é uma banalização Complicada, viu Será que a Bia sai O barraco teve Record com o André E da Débora Primeiro com a Rose E eliminada Gente, é uma gente É um povo tão pesado O Alexi, Souza, Neves É um povo muito pesado Já teve Rose Jogando água na cara Da Ingrid O Vini Metendo soco Na cara do 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 Adbala E quase ficando Sem pescoço Agora Débora é fofinho Débora é fofinho Tentando Arrombar A porta do camarim Do Alexi Pra dar um Pra dar uma Costa no Alexi Então É Tá muito complicado Gente A Pétala A irmã de Pétala Dizendo que Que Shai Deu um esbarrão Deu uma ombrada Nela E Tá complicado O grupo A Mesmo aqui fora Sempre unidos Já o B Queria aparecer lá dentro Aqui fora Estão se matando Débora é uma Sem noção Isso sim Diz a Jess Eu sempre falei Que a Débora Era cobrinha Diz Lani Pedro A Débora e o marido Tentaram bater no Alexi Renata Eles dizem Que não iam bater Eles disseram Que iam só Conversar com ele Pedindo pra ele Parar de ficar Falando dela Mas aí você ouve A porta sendo Esmurrada Gente a Débora Só o fofinho Suporta Diz Mício 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 Ai gente Faz um nick Mais fácil Pra pessoa idosa Ler A uma hora da manhã Mício Camucaveli Tá A Débora Mostrando quem ela é De fato Diz a Lucy Clay De uma fofa gente Que era o spoiler De todas as flores Que era o resumo No Youtube também Ah não tem Fora André Diz Que é vinho Não Kevin Kevin em Farias Fica André Diz Laura Amaral Laura Amaral Editor Lopes Weckler Fica Bia Acho que vai sobrar Um pra Ruivinha Será Luiz Você acha que Corre o risco De acontecer Um novo fenômeno Tipo Débora Saindo E sair Ruivinha Será Eu ia levar Um Eu ia levar Um susto Não é Alex O irmão gêmeo dele Não Não é o Alex É o irmão gêmeo dele Sei não Miga Jorge Sinto que o final De Diego Em todas as flores Será trágico Ah Eu acho que não Eu acho que ele vai ficar Com o Yara Xari Não Eles se beijaram No capítulo que eu vi hoje Foi um beijo gostoso Fiquei com uma água na boca E Andressa Uraque Que você não achou estranha a internação Não Zero estranho Achei estranho demorarem tanto Para internar ela Como não internaram antes Achei zero estranho Amiga Travessia muito boa Diz o Paulo Paulo Você veio aqui só para fazer Você é do contra Né Paulo Amanda Mauritânia Mauritânia É verdadeira Rainha De todas as flores Talita Caralta Ameaçando Reinado De Isabel Teixeira Ele escreve o que estou dizendo André Planta Chata Diz A Prista Quanto tempo de live eu tenho 48 minutos já Passa o pano E gostoso Para o Caio Castro Que homem é esse Com esse samurai E bigode de safado E todas as flores Passa o pano E ajuda a pagar A conta do restaurante Um motel Para ele Para o Caioan Reimão Posso ir? Adriele Com você? Eu Só para assim Tirar uma casca? Hein? Posso? Tá pesado Diz a Luivalente Tá Fico preocupado Com a Babi Quando ela sair Para a fazenda Por causa da doutora Ah nada menina Imagina Ainda mais se doutora Sair vencedora Menina doutora Tem tanto processo Para responder Na polícia federal Doutora Tem tanto dinheiro Para ganhar Doutora Tem tanta coisa Para fazer Que doutora Nem vai lembrar De Babi Ainda mais Se ela ganhar O programa Gente Você quer Que a Deolane Três pontinhos Diz Ariadne Quero que a Deolane Sei Aprenda Aprenda a falar português Corretamente Talvez Peça para me seguir No Instagram Diz Grilinho Oficial Gente Sigam o Grilinho Oficial Jorge O que você acha Que pode acontecer Se da Ruivinha Sair Pelo que eu vejo Vai ficar a votação Entre Bia e André Olha eu acho Que a votação Entre Bia E Ruivinha Vai ser Acerrada Estou achando Eu acho que a votação Ali É ver quem é Quem vai sair Com a votação maior Se vai ser o povo Forte de Manaus Ou se vai ser o povo Da comunidade Da Bia Vamos ver se a favela Vai vencer Ou se a floresta Vai vencer Eu acho que o André Vai competir Só com o limbo Sabe Com o precipício O mais novo Trisal do Brasil Débora Fofinha Chai Diz Laércio Laércio Você me fez pensar Coisas deliciosas Agora Safadezas Laércio Será que eles aceitam Mais um? Pra formar um quarteto Me candidato Aturo até Pelo chá E aturo até Dona Débora O André É falso E maquiavélico Diz a Lídia Rocha Maquiavélico Eu acho Um pouco de exagero Falso Tudo bem Agora maquiavélico Eu acho que falta Pra ele estofo Pra ele ser maquiavélico Jorge Vai mostrar seu bumbum Tal Qual cai o cacho No feed Se eu não fosse Tão cagado Com o Instagram Eu mostrava Gente Pelo amor de Deus Bia tem que sair Implora A Nadir Salles Nadir Então vota muito No André E na Ruivinha Amigo Tá dando erro No site Pra votar na Bia Paula Isso acontece Sempre Sempre Teve uma eleição Quando teve a eliminação Do Alex Eu queria que o Alex Garrete ficasse Então eu votei muito No Alex Então assim Toda vez que eu votava Mais de 15 vezes Dava algum erro Eu tinha que reiniciar O programa Dava um erro Eu tinha que reiniciar O programa Acontece isso Com todo mundo Toda vez que você vota Muitas vezes seguidas É sempre assim Jorge acha que vai sobrar Pra Ruivinha dessa vez Será Luiz? Acho que não Te mandei uma Jorge uma confusão Entre Bia e André Obrigado Cristina Jorge bom que o pau Tora lá dentro E aqui fora É ótimo Eu quero mais É que eles se esfarelem Eu quero que o sangue Brote assim na tela A Ruivinha precisa engordar mais Tá muito magrinha Diz o Paulo Pois é Paulo Fora a Ruivinha Diz Sônia Santos Noemi tá rendo A Ruivinha não foi fazendeira E se for eliminada Pode ir pra conta Da pé Da pé Da Kerline Com o seu ridículo Volta fazendeira É mesmo gente Kerline tinha que parar com isso Volta fazendeira Nunca deu certo Maior pé frio Kerline Pé frio Né Fabiana Feita Kerline Pé frio O bumbum do Jorge é igual Do Caio Castro Desculpa Mas é muito mais bonito Que o do Caio Castro E olha que eu tenho 53 anos E Caio Castro Deve ter no máximo Uns 34 Entendeu? Meu bumbum Dá uma surra No bumbum do Caio Castro A Babi Estava até arruindo As unhas de medo De Lucy Cleide Que dia acaba fazendo Daqui a um mês 29 dias 29 dias Daqui a 29 dias Fora André Diz Sônia Maria Costa Alane Pedro Quero desafio Só Jorge Mostrar o corpinho Na live Ah gente Aí vai ter que ter Um motivo Pra desafiar Né E vocês poderem Eu fazer o meu Striptease E mostrar um pouco De pele Na live Do contrário Não O que que saiu errado Ariadne Ariadne Eu adorei seu nome É assim com Y mesmo Aí você botou Só de Nick Eu já adoro Esse nome Ariadne Porque aquela Daquela Do conto Do Minotauro Era a princesa Que ia parar Dentro do Do labirinto Do Minotauro Então eu adoro Esse nome Quando eu era criança Eu queria ter Uma irmã chamada Duas irmãs Uma irmã chamada Jade E uma irmã chamada Ariadne Nunca ganhei isso O povo do André Caiu na roça errada O povo do André O bobo do André É isso? Trisal de centavos Não menino Tem o Shailah Odeio essa Deolane Ela não merece ganhar Diz a Josi Makeup Josi Makeup Então Na final Você vota Em quem você quer Você quer que a Deolane Ganhe? Ariadne Eu não quero que ninguém ganhe Porque assim Quem eu torcia Eu torcia muito sinceramente aqui Eu torcia pelo Shai E pelo Alex Caletti Então assim Eu quero que quem ganhe O programa Aquela pessoa Que melhor se comunicou Com o público Eu tenho preguiça De torcida pronta Como a torcida De Como cactos Como padaria As pessoas Que ficam Numa torcida cega Eu tenho preguiça Isso me dá Um pouco de cansaço Eu gosto De pessoas Que assistam O programa E gostam Da dinâmica Do programa E vote Pela dinâmica Do programa Então assim Que pessoa Que melhor se comunicou É aquela que deve Ganhar o programa Ano passado Por exemplo Eu comecei Com muito ranço Do rico Muito, muito, muito ranço Do rico No final Eu estava achando Que quem devia ganhar É o rico Porque foi ele Que se comunicou Melhor com o público Apesar de eu amar Solange Gomes Conheço Solange Gomes De 200 anos E ter um carinho Muito grande Pelo Bill Já fiz duas lives Com ele Sou apaixonado por ele Mas eu achava justo Que o rico ganhasse Quem quer que a Bia saia Vai votar no G Show No Ciclês Essa brincadeira É perigosa Que aí a pessoa Vai deixar de votar Na Bia Não é assim Pega A técnica Com a Elane Pedro E adorar Ver a cara Da Bia saindo Diz Cléo Olive Quem deu lixo Vai colocar A Babi Né gente Babi ou Irã Eu não sei Ela vai ficar Muito dividida Mas eu acho Que ela tem Mais raiva Ainda da Babi Nunca teve Uma fazenda Tão chata Igual essa Nunca teve Quer dizer Eu não sei Eu só vi As duas últimas Então não sei Meus amores É isso Eu ia falar Hoje eu ia falar De outras coisas Mas eu esqueci De imprimir A minha folha Eu tinha mais Umas coisas Para falar Mas eu esqueci De imprimir E não lembro mais Então vamos Então vamos ficar Por aqui Jorge O que você está Achando de cara e coragem Simone Eu nem gosto De falar de cara e coragem Só porque É uma novela Que todo mundo odeia Todo mundo O Anissinha Tricolor Chegou Babi tem que ganhar Grupo C sendo velado Nesse momento De Elane Pedro Eu evito Falar de cara e coragem Porque eu sou Uma pessoa Que eu gosto De cara e coragem Eu assisto E cara e coragem Me divirto Eu faço Toda semana Resumo comentado De novela Eu faço Comentários Sobre Ano Mar do Sertão Cara e coragem E travessia Os resumos Que eu passo Mais tempo Falando Os mais longos São os de cara e coragem É a novela Que tem os resumos Mais elaborados Que acontecem Mais coisas Só que as pessoas Não gostam Sabe Assistem E não gostam E reclamam Mas eu pessoalmente Eu gosto muito De cara e coragem E eu me arrisco De ver A dizer que Das três novelas Que estão no ar A que eu mais gosto É a cara e coragem Babi na vaca Diz Vanessa Campos Ih, Babi vai na vaca Eu tô imaginando Também que vai conhecer Essa distribuição De tarefas Vai ser maravilhosa A Ischmi Marf Fala que a Del É maravilhosa E com caixa alta Maravilhosa Que bom Babi no lixo Diz Elane Pedro Eu sou chata Por causa Dessa de Elane Diz a Laura Amaral Tá bom Teve sim A Fazenda 10 Não lembro Amiga Vanessa Campos Eu assisti A Fazenda do ano passado E tô assistindo essa A Fazenda da Jojo Eu via Terça, quarta e quinta Depois eu não via mais E as Fazendas anteriores Eu vi Razoavelmente A Fazenda que a Joana Machado Ganhou Eu gostei E a Fazenda do Dado Dola Bela Mas também não via Todo dia Então eu não tenho O estofo Que eu tenho Por exemplo De BBB Pra falar De A Fazenda Fala mais De novelas De Isabelle Brito O que você quer saber De qual novela você quer saber A Deulane Não sabe se comunicar Gente Ela só sabe Xingar Alex não morreu Em Verdades Secretas Como assim Levou tanto tiro Não morreu Gata Desculpa Se eu te dei Esse spoiler Da última cena Do último capítulo E não é só isso Também, querido Ficou, sei lá Cinco anos sumido Mas pra você saber O que aconteceu de verdade Você vai ter que esperar A Verdades Secretas 3 Porque a novela Acaba num spoiler Travessia chata Essa brisa Não dá pra engolir Não dá pra torcer Pela brisa, gente Não dá pra torcer Pela brisa Prista Não digo nem que a Jade Estraga a travessia, não Que a novela Tá tão devagar Que a Jade É só mais um Ponto fraco Numa novela fraca Que acabe logo Cara e Coragem Uma porcaria Jorge Quem é que vai Que vem Vai lá na fé Eu acho que vai na fé Vai ser muito boa Rosane Svartman É uma autora incrível O elenco Rosane Svartman É uma autora incrível A Merci Brandão Quer que o André Saia Vai sair, filha Nem precisa torcer Torcer muito, não Ai, a do Rafael Ilha foi podre Aquela fazenda É verdade Mas eu não vi muito Vai ter mudança A novela Travessia Vai ter, Ana Cláudia Já começa em breve Agora A travessia Da próxima semana Já começa a mudança Substancial lá Mas vamos ver Povo feio Desrespeitoso Total Com público Ao vivo Tudo muito feio Reclama A Joss Makeup Jorge A mulher da novela A mulher novela no ar É a novela A melhor novela do ar É Mar do Sertão Eu já achei Vanessa Tricolor Mas eu acho que Mar do Sertão Do final de outubro Pra cá Ela tá estacionada Ela parou É... A trama não anda Aí agora Teve um atentado Do coronel Aí vão descobrir Que o coronel É o pai Do menino É... Ediane Araújo Boa noite, querida Que o coronel É o pai Do... Do Zé Paulino Aí talvez Tenha o rebosteio Mas a novela Tá parada 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 Aquela história De Maruã Com o Labib Tá chato É... Então pra mim É uma novela Que parou Estacionou Vou fazer uma cumba Pra Sadeolane Que mulher nojenta Desvanecer a Tricolor Faz, menina Faz, sim Jorge, quando acaba Poliana Pergunta pra Vanessa Campos Em março ou abril Se eu não me engano Deolane já sabe Conhecer a campeã Diz a Superlízer Deolane queria Que todo mundo Ficasse Com medo dela Laura Ela não quer Ela falou que ela não gosta E ela não gosta De puxar saco Deolane odeia Baba Ovo Odeia Odeia Ela não pode ver Baba Ovo Perto dela Que ela fica nervosa David, São Silva Bom dia, querido Gente Olha Que acabe logo A Fazenda Mãe Quem dela Quem dera Ana Paula Quem dera, amiga Márcio Sertão Muito índios O Faulo O Kerli Santos Também gosta De Cara e Coragem Eu gosto de Cara e Coragem Gente, uma novela Que todo capítulo Tem uma coisa acontecendo Todo capítulo Tem uma história Pra você contar A Dele Santana Mumuzinho Atuando em todas as flores Tá sendo ele mesmo, né? Mas eu acho que ele tá sendo ele mesmo Direitinho, assim Eu não tô gostando Não tô achando ruim, não Gosto da parceria dele Com a Mauritânia Não tô achando ruim, não Eu tenho certeza De que esse povo Do Record Não gosta da Deolane Diz Laura Amaral Tá sem áudio? Acabou meu áudio? Quem salva A travessia louca Da Cássia Kiss Pior que a melhor Personagem mesmo Jorge, a novela Márcio Sertão Vai ser esticada? Não que eu saiba Tô sabendo disso não Davidson Espero que não Meus amores É isso A 62 Minutos de Live É o meu limite Eu quero agradecer A presença de vocês Pedir quem puder Como o menino falou Eu não sou assalariado Então quem puder Comprar selinho Quem puder Comprar Mandar Pix Por favor Pode mandar Eu fico feliz Ajuda Quem puder Ir no meu site www Mais novela Tá tudo aqui Me ajudar no engajamento Vai me dar força Quem puder Comentar, curtir Compartilhar a live Depois que eu salvar Ajuda também Quem puder no meu YouTube Eu agradeço Viu? Obrigado pela companhia De todo mundo Amanhã tô de volta Não vou dizer Que eu vou fazer live no YouTube Toda vez que eu falo Acontece alguma coisa Então A gente se vê Nos histórios da vida Beijo Durma com Deus